Galera, dá uma olhada aqui que eu achei, que doideira. Fui no carro dele fazer um orçamento pra colocar um rádio. Ele falou assim que o sonho dele é montar o som, né, mano? Olha o cofrinho dele. Olha o cofrinho dele, chega aí, chega aí. Olha que doideira, mano. Ó, ele já tá juntando a grana aí pra montar o som. Então eu coloquei o lado de inspiração no fundo, não é que eu vou montar, hein? Fechou? Vou te dar um desconto de 50%. Fechou? Se a montagem for 2 mil, você vai pagar mil. Se for mil, você vai pagar 500. Já tá certo. Que doideira, mano. E o lugar de pôr o dinheiro, ó. Cadê o seu stories? Posso falar? Chorei, viu? Aumenta aí, junho, só. Fala, pessoal. Beleza? Bora dar a gente mais um sábado aí vlog. Primeiro carro, ó. Celtinha. Dá uma olhada aqui só pro projeto. Bem diferenciado. Paine cara preta de 12. Drive TI. Médio de 6. TS. 12.204 canais tarampos, processador 2.6 S tarampos e uma fonte de 60 tarampos. Galera, eu vou contar pra vocês o que que tá acontecendo com esse projeto. Então presta atenção aí. Vamos começar lá do rádio. Chega aí. A princípio, esse carro não tem aterramento no rádio, tá? Ele tá com ruído. Na hora que liga o carro, vou mostrar pra vocês. E o cliente quer que dá uma conferida na regulagem. Ele comentou que o corte tá em 60. E a ideia ali é a gente abaixar aquele sub. Pô, ele é sub e tem que tocar ele lá embaixo. Vamos cortar ele ali com 45, 40. Vamos ver de acordo com o que que ele vai... Como é que ele vai se comportar na caixa, né? E a gente vai cortar ele mais baixo pra gente conseguir ter aquele subgrave pesado. Pra escutar um gris, um hip hop aí com aquela qualidade legal. Então vamos começar testando aqui o ruído. Vocês vão ver que tá tocando normal lá atrás. Vamos lá. O som tá tocando. Agora vou ligar o carro lá. Galera, esse ruído é o seguinte. É no volume zero que você acha ele. Colocou no zero, acelerou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o rádio e fazer aquele aterramento. Já cansei de explicar pra vocês como é que faz. Muito simples. E tipo assim, muita gente tem uma dúvida. Eu posso fazer esse aterramento mesmo que o meu som não esteja dando ruído? Eu comprei tudo novo? Galera, todos os projetos que eu monto aqui na loja eu faço o aterramento. Independente se é novo, se é usado, se montou hoje ou amanhã. Tem que estar com o aterramento. Por quê? Não atrapalha em nada, tá galera? É só mesmo pra não ter o risco de dar o ruído. Porque o ruído nem sempre aparece na hora. Depois de alguns dias ele aparece. Então eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês novamente como é que faz o aterramento. E nós vamos tentar resolver aí o problema do ruído desse carro. Então acompanha aí. Olha o problema do Celta. Fui arrancar aqui. Olha aqui. O RCA não tá encaixado totalmente, tá vendo? Tá na pontinha pra soltar, ó. Ele não tava bem encaixado. Normalmente isso aqui dá ruído. Porque ele fica mal conectado. Tem que encaixar ele até o final. Então olha como é que ele tá bem na beiradinha. Então nós vamos colocar o fio de qualquer forma, o aterramento. Eu vou mostrar pra vocês aí. Aí galera, já peguei o fiozinho já, ó. De controle. Pensa no fiozinho bom pra fazer esse aterramento. Esquece não. Se tiver um controle velho aí, já guarda ele. Que isso aqui vale ouro, viu? É o único fio que você vai colocar o RCA sem sofrer. Então você vem aqui e mede mais ou menos, ó. Do parafuso aqui no RCA. Pode deixar ele um pouquinho maior pra ficar mais fácil você trabalhar. Cortou. Nós vamos folgar aqui agora. Esse parafusinho aqui. Muita gente fica, ó. Vai perder a garantia do rádio. Não vai não, viu galera. Não é assim não. É só você colocar a chave bem colocada e rodar certinho. Porque tem gente que usa a chave de Philips. Roda e sai moendo o parafuso todo. Aí você moeu o parafuso e aí fica complicado. Você desenroscar aí com calma, não tem problema não. Vocês estão vendo que a marcação tá do outro lado, ó. Já é por isso que nós usamos do lado de cá. Aqui, ó. Rosqueou. Não precisa de muita coisa não, ó. É duas voltas. Torceu. Apertou. Deixa o fio rodar junto com o parafuso. Se você segurar ele quebra, tá? Apertou. Quando ele ficar no rumo ali do seu RCA, ó. Já era. Faz uma pontinha aqui. E ele vai entrar na parte externa do RCA. Vocês vão acompanhar aí agora no vídeo. Não tem erro, tá? 99,9% das vezes resolve. Quando o rádio é partner e o cabo RCA é de qualidade. E o amplificador não foi fechado curto. É um amplificador que não foi para assistência, entendeu? Porque normalmente acontece muito quando vai para assistência que já fechou um curto. O amplificador fica com ruído mesmo. Então vamos lá, ó. O que nós vamos fazer aqui? Você vai encaixar. Antes de encaixar, é legal você conferir também. Eu sempre explico isso aqui para vocês, ó. O terra é essa parte de fora ali, ó. Você vai rodar a cabeça dele aqui, ó. Para ver se o terra está quebrado. Esse aqui não está, tá vendo? Se tiver quebrado, ela vai rodar e a solda vai ficar parada. Então esse aqui está filé. Normalmente cabecear sempre e vem pelo menos com um quebrado. Então tem que olhar. Todos os dois estão beleza. A dica é olhar sempre dos dois lados, tá? Então nós vamos colocar aqui. Ah, Júlio, eu quero colocar o preto no vermelho. Tem problema? Não tem problema. Mas aí, regra geral, né, velho? Vamos colocar certinho, né? Vermelho no vermelho, branco no branco. Vocês estão vendo como é que está duro para colocar? Às vezes foi por causa disso que não colocaram. Quebra até o rádio. Qual que é a dica? Aguenta aí que eu vou pegar ali. Você vai pegar o alicate, mas não é para empurrar para quebrar a placa, não. Você apoia aqui o alicate no RCA e empurra rodando, ó. Rodando. Se você empurrar ele para frente, você vai quebrar a placa do rádio. Então aqui, ó. Vocês viram que já entrou apertado sem o fio, né? Agora esse aqui, como é que a gente faz, ó? A gente vai empurrar. Não é nesse buraquinho do meio, igual muita gente faz. Não, não. É nessa lata de fora. Então você coloca o fio assim, ó. E depois você vem aqui e conecta no meio. E ele vai ficar prensado entre o terminal. E aí você vai colocar rodando novamente, ó. Rodando. Se você não rodar, meu filho, já era a placa do rádio, tá? Olha lá, rodou. Chegou até no final, encostou. Mostra lá. Os dois até o final, o fio está no lugar, não quebrou. O fio está aqui também. Aqui, a princípio, está resolvido o problema. Então nós vamos montar tudo e vamos olhar lá se deu certo. O aterramento desse carro também parece que não foi lixado. Nós vamos dar uma lixada também que ajuda a diminuir o ruído. Galera, o projeto do Celta aqui ficou zero. Eu postei no Instagram aqui, prendendo o cabeamento atrás, né? A gente trocou em alguns lugares o fio para não ficar balançando. Coisas básicas, mas melhorou bastante. Questão do grave aqui. Estava com um corte em 40 Hz, só que 24, tá? Então eu fiz o seguinte, eu cortei em 45, 12 dB, o inicial do sub. Então o grave está descendo macio, gostoso mesmo. Como aqui é TI, está pegando de 1.800 até 20.000. O médiozinho, eu baixei ele um pouquinho. Ele é de 6 e tudo, mas pegou a partir do 120 agora, que é onde o alto-falante para, tá? Ele vai até 1.500. Está com o limite agora 1, 2 e 3, que é grave e médio. O drive não está, tá? Então deixei o drive sem por quê. Às vezes o cliente está numa festinha e quer um pouco mais de som, aumenta mais seu som. Ele vai aumentar lá, vai subir a voz, grave e média, vai ficar nivelado mais ou menos no máximo. Para não ter que ficar dosando direto aqui no amplificador. Então vamos aumentar, vamos ver na prática aí o gravezinho, está tocando bem. Lembrando que o pai da cara preta é mais para tocar fechado, mas ele está reproduzindo bem aberto também. Vocês vão ver que agora que vai começar a limitar o grave e aumentar. A gente aqui está só com a bateria original do motor, em 60A. E está tocando bem, olha, DS 1204 canais. Olha aí dentro do carro. E está tocando bem, olha, DS 1204 canais. E está tocando bem, olha, DS 1204 canais. Galera, dá uma olhada aqui que eu achei, que doideira. Fui no carro dele fazer um orçamento para colocar um rádio. E ele falou assim que o sonho dele é montar o som, né, mano? Olha o cofrinho dele. Olha o cofrinho dele, chega aí, chega aí. Olha que doideira, mano. Olha, ele já está juntando a grana aí para montar o som. Então eu coloquei o lado de expiração no fundo. Não é o que eu vou montar, hein? Fechou? Vou te dar um desconto de 50%. Fechou? Obrigado. Se a montagem for 2 mil, você vai pagar 1 mil. Se for 1 mil, você vai pagar 500. Já está certo. Que doideira, mano. E é o lugar de pôr o dinheiro, ó. Cadê os seus toys? Posso falar? Chorei, viu? Galera, vamos passar para o Clio aqui. Olha aí. Reparo do P-SOM. HD 1.600 4 ohms. Tem uma bateria de 100, processador 2448. O drive é uma D250 Trio. Twitter ST200. Vamos pôr, né? Vamos pôr e vamos regular e vamos pôr para bater, filho. Pelo tamanho da caixa aqui, vai representar no grave, hein? Então vamos lá. Galera, a regulagem está mais ou menos do jeito. Nós vamos colocar no 45, depois nós vamos colocar no 62, para ver se o limite está segurando. Olha aí, fiquem aí. O limite não entrou ainda, ó. 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 Galera, essa regulagem aqui não é pra usar no 62 não, entendeu? Isso é só um teste pra mostrar o seguinte, quando o limiter pega no 45, se tiver no 45 ou no 62, o alto-falante mantém do mesmo jeito, não vai queimar. Então o que que subiu? O drive e o tweeter. Mesmo assim, tá limitado, entendeu? Não vai subir totalmente. Mas não é um som pra usar no 62, é no máximo 55. Mas vamos pro agora no 50, que é um volume que vai ficar mais ou menos nivelado. E só que eu... E aí 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 ali. O pessoal sempre tem dúvida, pode ligar no rádio original, não fica bom, tá? A rádio tem que ser partner mesmo. Se for de outra marca, já não fica legal. Tem que ser partner, partner mesmo. É padrão pra ficar um som legal. Então nós vamos começar a regulagem aqui. E eu vou mostrando pra vocês. Aí não vai ter como colocar limita porque é crossover. Então a gente vai ter que estipular um volume aqui, por exemplo, 40. Aí o cliente vai ter que manter mais ou menos essa média de 40 a 45. Então vamos dar uma agilizada aqui e já mostro pra vocês aí batendo daqui, gente. Vocês viram que o Clio ficou forte, hein? O Cliozinho saiu representando no Eros de 800. Então bora lá. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa. Eu quero te ver com a tênis Quindo ele pra confesso pra tem moral Vim aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né velho? No local, no local, no local, no local, no local, no local, na favela Vim aqui na favela Pra sinta, pra sinta no grau, pra sinta, pra sinta no grau Galera, vocês não viram o que eu arrumei com esse carro aqui O cliente falou que o alto-falante não estava funcionando E a gente já mexe com o som há muito tempo Você pega aqui e faz assim Se não der barulho de arame raspando E o cone está balançando Pode ser só cordoalha Aí eu vi aqui e falei Cara, isso aqui não está com cara de queimado não Já botamos a mão aqui, fomos fuçando O alto-falante voltou a funcionar Então agora vamos fazer uma regulagem Dar um confere aqui na instalação Mas já está tocando A gente chegou e não estava nem tocando Era coisa à toa A gente gravou no Instagram Então você não viu o que é, você está perdendo Tem que seguir eu, vai aparecer agora na tela Juga a sua BH Já segue aí que você vai ficar em dia com tudo Bora, vamos conferir aqui agora Aqui tem uma DSP-1600 Está dando para ver com direito? É a 1600? Sim A DSP-1600, uma TS-400 STX-52 Rádio da Pioneer Bateria tem aqui também? 100? Não tem não, a bateria não gostou Está só na frente? Não Então está com a bateria só do motor, hein galera Vamos ter que regular aí Ou na fonte ou com o carro ligado Nesse caso aqui vai ser com o carro ligado Porque não tem fonte Está desligado A parede que não tem? Está Mas não está funcionando? Funciona, mas não está ligado ou não? Claro Então vamos fazer uma regulagem aí com o carro ligado Para evitar problemas Galera, aqui é o seguinte Está com a bateria só do motor, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Aqui na hora de fazer a regulagem O drive está tocando direto do rádio Porque a TS-400 está queimada Não está saindo som Então a gente aumentou o volume até o 40 Deu uma voz aí no drive E agora a gente está pôndo o grave Mas lembrando Como está com uma bateria só É muito arriscado Então o máximo que eu vou conseguir puxar do grave É isso aqui, ó Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você disse alguém beijando Eu quero beijar agora Não está tá liberado Eu vou abrir agora Eu quero beijar agora Que não está liberado Tito-tito-tito-tito paral Gogules Eu posso perd ehrlich Quê eu quero não beber Eu sou saber Eu posso amar Eu sou saber Eu sou olhar Eu sou meu Música Só que a voz ou o rádio não consegue empurrar o drive, que do jeito que tem que ser né Mas o grado já melhorou Música Música Galera, coincidência ou não, os mais fortes só fica de noite né, pro vizinho ficar como? Louco, tá aí, 3 SDS, 4405, 2 ST400 branco Bateria, 3 baterias de caminhão aqui A princípio é de 150, vamos dar uma olhada no painel Saverinha, suspensão a A Vou dar uma clareada aqui Ah tá, fechou Vamos dar uma clareada aqui, vamos dar uma olhada aqui Aí ó, tem um MD8000, 1 ohm Então ou seja, 3 falantes LED 4 ohms, ligando todos em paralelo É só juntar todos os mais, todos os menos Fecha em 1,33 Processado STX de 448 Voltinho de JFA Iluminação AJK Rítmico Fonte de 150A TS400 Rádio da Piner Cilindra, suspensão A Bloco de válvula Compressor Sistema de suspensão dele é da hora, mas o compressor aqui é bom pra caramba Então é isso aí, bora regular e vamos ver ela batendo, colocar um limitezinho E vai representar viu, 3 falantão batendo na tampa ali, vai dar aquele gravão do jeito que a gente gosta Vamos dar início aqui e já vou mostrando pra vocês Música 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 Galera, o Cleide falou que é pra racha, então nós já temos que mudar aqui o corte Então vamos mudar aqui e já deixar no jeito e poder brincar, hein Música Drive tá protegido Música Opa, arregaçar agora, hein Bora Música Música A gente pensa que isso vai dar mal, cara, né? Você quer que foi vivido ou não precisa? Você olha pelo fone. Porque pra racha é bom. Pode ser sem limita. Só que a gente tem que ficar na atividade é o seguinte aqui, ó. Se você estiver aumentando aqui atrás, a gente perde noção do volume que está lá. O olhar se não está passando muito aqui na mão. Se você estiver tocando e começar a sentir um pouquinho de cheiro de queimar, você baixa o bolo, espera um pouquinho esfriar. Numa pausada de música, o outro coloca a mão assim, ó. Você pode aumentar frio. Você colocou, está quente, já dá um tempinho, faz uma hora, troca de música e tal. Porque com o limita no racha é a chance de perder muito grande, entendeu? Você tem que ir sem medo, tem que ficar de olho. Ô, Laurinha, qual que é a música de racha que seu pai mais escuta? É, vem de Mala Aberta e eu vou te dar mais uma chance. E aquela? A ponto trinta do papai, hein? Não tem não? Não. Essa é brava, hein? A Laurinha já conhece já as músicas. Bota a réi, vem de mim. Bota a réi, vem de mim. Veni me, veni me! A folles é uma rua? É bem possível que vocês possam ficar um pouco mais fortes. Como é? Seu insolente, esse seu último comentário me pareceu meio arrogante. Está insinuando que você é muito mais forte que eu? É, eu sou mais forte que você. Ô, tadinho, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê se eu sou mais forte que você? Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê se eu sou mais forte que você? Meu grave é mais forte, meu médio é mais forte, minha voz é mais forte. Kislar, senta Kislar, menas, paredões, na ponto 30 do papo, do papo, do papo, do papo. Olha pra você ver, tá tocando de boa, não esquentou. Dois dias não tomando. E a voz, vem cá. Família, vamos passar pro Clio aqui, vocês já viram ali no sábado do vlog, aí mudou a caixa, mudou tudo. Achei. Olha aí, mano. O carro 2006, né? Não tem um quebrado, mano. Representa, hein? Olha aí. É difícil demais. Hoje em dia, se você comprar um carro 2016, já tá todo quebrado por dentro. Os caras não tem cuidado igual antigamente, não? Olha esse carro, mano. Olha esse. Tudo intacto, olha aí. Os bancos, tudo filézinhos. Pergunta o Matheus, o que que tá faltando? O Matheus? O Matheus? O Matheus? Eu falei que ele não colocou um Sunderhead. Ah, eu sabia que ele ia falar isso. Coloca a frente branca, tipo. Não. Fala aí, mano. Imagina a mudança Sunderhead. Vocês soltavam aí os carros? Você colocou o Tufo e ele é que os galos que você queria na sua casa lá. Ó, você viu, né? Seis de três. Eu não fui pegar o galo, porque você ganhou a turbina. O galo dele corre feio demais. Galera, eu vou passar uma diquinha pra vocês pra regular quando não tem processador. E nesse caso o moto é dois óculos. Então se de agosto vai dando ganho, dá uma clipadinha. Então chega aí, dá uma olhada. O que acontece? Nós não vamos dando ganho aqui, ó. Vocês vão ver que nós vamos brigando. Brigando. Nós vamos brincando com o clipe, ó. Então o segredo aqui é a gente acertar a hora que a lâmpada tiver bem pouquinho acendendo. Se tirar tudo também fica fraco. Que ela é 1.500, ela vai soltar aí uns 1.600 talvez. Tá? Por ela ser 2.11 alto-falante 4. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o clipe o mínimo dos mínimos. Então tem que ter o dedo muito sensível. Porque qualquer coisinha que você roda aqui aumenta demais, tá? Pode queimar seu alto-falante. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim Quem é você? Que se acha meu concorrente? Não me engano, não me engano, é você quando tu acha que é meu concorrente Não é conversa, emira, mas me erra, aqui é de verdade, porra, não é conversa É de fim do Phórum, não me engano, é você quando eu nunca me engano É de assim, é eu acho, é de limite, porra, não é conversa De limite, porra, não de tudo é VR também Pode latir, pode latir Música Música Não, eu falo pra... ele não dá grava, ele cortou ele corta. Ele tá só no TS-800, TS-400 tá com o negócio do Twitter. Mas aí ele puxou o MCA do estado do freio? É, tá no Y. Ele tá cortando com quanto? Tá cortando com 200 e... pouco, com até... Galax, ali. É, ali sim, representa. A corneta do PTX? É. Puta que pariu! 208 cento. 208 cento com o kit do Pesson lá. Kit do Pesson de hashing. E tem pouco tempo, tem uma boa semana. Vamos dar uma olhada aqui no painel. O Matheusão tava com fome, né, velho? Que é difícil você ficar com fome pra tirar esses negócios. Deu o celular na mão dele e falei assim, Matheus... Você tem 10 minutos. É 20, não foi, não? 10. É 10? Foi 10 minutos? Foi não, gente, foi 20. Foi 20, ó. 10? Falei, ó, vou dar o telefone na sua mão, vou te dar 10 minutos pra você conseguir a pizza pra nós. Ele falou, me dá o telefone. Mano, duas pizzas, duas Coca-Cola. O Matheus é fenomenal, deixa aí. Vamos ver se vai chegar mesmo. E até o final do vídeo vocês vão acompanhar aí se a pizza vai chegar mesmo. O cara aqui brigou com o espaço, viu, Fih? Conseguiu colocar o processador aqui, ó, pra você ver. Olha o tamanho da HD 6500. Essa aqui é do modelo antigo, ela é gigante. Tem uma TS 800 modelo antigo também, tem uma TS 400 modelo novo. E o processador 72448. E bateria, como é que tá aí? 2,870. 2,870 e uma fonte 120. Tá de uso, tá com ageons? 2,870, uma fonte. Isso aqui, ó. Isso parou? Isso é do modelo, mano. Vem, velho. Vamos rolar. Apresentou, hein? Chegou? Pizza! Pizza, pizza, pizza! Salvou! Aí, Matheusão! Agora você vai trabalhar feliz, hein, Coco Torto? Não vai ficar bravo, não, porque agora tem pizza, hein? Relaxa. Aí, ó, salgou! Salgou! Pobreta! Pobreta! Adeus! Pobreta! Pobreta! banca, banca Richardini! Pobreta! Pleçam! Malca Cor Sofiú voce! É PIX, anota lá, vamos fechar, nada de caixa 2 hoje, viu? É, eu fiz um teste com o Mazeu, zé, tá? Pode ser, vai. Galera, eu tô terminando o sábado do vlog aqui, a conta nunca bate, né? Já tem uns anos. Agora a conta zerou, bateu bonitinho. Aí eu tinha tirado vinte reais e tinha escondido. Matheus, ele conta o dinheiro, depois ele vai anotando pra bater o valor lá. Ele é safado. Esse cara é um petisseiro. José, eu escondi vinte reais, falei, Matheus, a conta bateu, bateu. Aí depois eu mostrei os vinte, falei, é esse aqui que eu tinha tirado. Aí. Bora, bora, bora. Vai lá, vai lá, filma aí lá, filma aí, filma aí pra fazer caixa 2. Você não perde a oportunidade de ficar calado, sério. Tem que colocar o pi, Matheus. Galera, então é isso aí. Vamos terminar no sábado o vlog. Até o próximo vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like. Você que ficou até o final aí, já se inscreve no canal. E é isso aí, muita novidade chegando. Qual vai ser o novo carro do Júnior Som? Já tô procurando, hein? Então bora. Tá forte, tá? Tá pesado, tá? É a loja Júnior só fazendo tudo balançar. Tá forte, tá? Tá pesado, tá? É a loja Júnior só fazendo tudo balançar. 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 Tchau.